Olá, você conhece pessoas que têm uma imaginação muito viva e que estão sempre em movimento como o ar? Ou você já se percebeu como alguém que tem ideias esplêndidas e dificuldade para concretizá-las? Essas são as características do temperamento sanguíneo ligado ao elemento ar. Já falamos em vídeos anteriores sobre os outros temperamentos. Ontem falamos sobre o fleumático ligado à água e anteontem falamos do melancólico ligado à terra. Amanhã falaremos do colérico ligado ao fogo, mas hoje é a vez da gente falar um pouco mais profundamente do sanguíneo, temperamento sanguíneo ligado ao elemento ar. No pensar, a pessoa que tem o temperamento sanguíneo como predominante, como eu falei, tem ideias esplêndidas, muitas ideias, muito movimento mental, mas muitas vezes dificuldade de concretizar, de fazer acontecer. Tem uma imaginação muito viva, com muita criatividade e flexibilidade. Lembra sempre das características do elemento ar mesmo, isso ajuda a gente a entender o temperamento. É uma pessoa que também muda de ideia com bastante facilidade, tem muitos interesses, tem uma curiosidade viva. Só que tem muitas vezes interesse em muitas coisas de forma superficial, de uma maneira mais generalista, com pouco aprofundamento. No sentir, muitas vezes a pessoa de temperamento sanguíneo dominante tem um sentir que mistura sonho com realidade. Uma pessoa que às vezes pode construir castelos no ar, um otimismo exacerbado. No querer, às vezes uma pessoa com pouca força de vontade, mas que segue as suas próprias inclinações, aquilo que realmente gosta de fazer, o que faz sentido, aquilo que realmente corresponde ao que aquela pessoa acredita. Normalmente uma pessoa que chega bastante atrasada e ao mesmo tempo sempre quer sair antes do compromisso terminar. Claro que aqui a gente traz características arquetípicas, muitas vezes exageradas. Ninguém é só uma coisa ou ninguém é precisamente como a gente fala aqui. Mas essas são características que revelam esse arquétipo, esse arquétipo de quem instintivamente reage com ímpeto ligado ao elemento ar. Os olhos de uma pessoa que tem o sanguíneo como temperamento dominante, são olhos brilhantes, vivos, que expressam essa criatividade, esse movimento e essa curiosidade. Um ritmo bastante flexível e um rosto expressivo, expressão facial com traços expressivos e mutáveis, que se movimenta com bastante frequência. Não tem uma característica específica marcante. Nos relacionamentos a pessoa com temperamento sanguíneo se destaca pela sociabilidade. Tem muitos amigos e conversa fácil com todo mundo. Facilmente puxa assunto, facilmente quer escutar o que as outras pessoas têm a dizer. Um perigo de quem tem esse temperamento é cair na volubilidade extrema. Ser tão flexível que não consegue aterrar ou não consegue concretizar. O maior perigo é cair até numa alienação mental, de tanto que tem movimento aqui nesse âmbito mental. A tarefa de desenvolvimento é a pessoa encontrar o seu real interesse e ter uma mão firme para, com respeito e veneração, caminhar, dar passos firmes e fortes na direção desse interesse escolhido. Os temperamentos, então, mostram as similaridades entre os elementos da natureza e as nossas características humanas. Especialmente nos temperamentos, a gente está falando de características arquetípicas ligadas à nossa genética, ao que a gente herdou da nossa ancestralidade. E também as características instintivas que a gente precisava ter para seguir o nosso propósito aqui na Terra. Você vai poder saber mais sobre tudo isso participando da comunidade Impulso Eco, participando da jornada Mapa Eco. Vai ser um prazer receber você. Espero mesmo que a gente crie uma comunidade ampla que esteja disponível para ser a transformação que o mundo tanto precisa. Uma comunidade para a gente de transformação e de regeneração. Clica no link da bio e inscreva-se. Clica no link da bio e inscreva-se.